É o barca na batida, amiguinho, quem diria? Quem tem bigode tem a história Pra tocar nos paredes P.E.D.P.D. no Xbox, tô de mil e oito Senta nessa aventura noturna Com a puta na garupa Cinquenta mil pra gastar Todo final de semana Quando eu chego no estúdio Faço rito e faço grato Eu sou a irmã Que atrai o dinheiro Bato o fogo em Recife Pô, eu como mesmo Ela acende a vela E senta forte Me pedindo o braço Charrando na minha grama Eu sou a irmã Que atrai o dinheiro Bato o fogo em Recife Pô, eu como mesmo Ela acende a vela E senta forte Me pedindo o braço Charrando na minha grama Ela acende a vela Senta forte Me pedindo o braço Charrando na minha groque Me pedindo o braço Charrando na minha groque Me pedindo o braço Charrando na minha groque Hum, eu tô na produção, só foguete e barrão Pra tocar nos maridão Perdeu perdendo o X-Sport, tô de mil e oitocento nas aventuras noturnas Com a puta na garupa, cinquenta mil pra gastar todo final de semana Quando eu chego no estúdio, faço rito e faço grano Eu sou a imã, que atrai o dinheiro, bota o fogo em Recife Eu sou a imã, que atrai o dinheiro, bota o fogo em Recife Eu sou a imã, que atrai o dinheiro, bota o fogo em Recife Eu sou a imã, que atrai o dinheiro, bota o fogo em Recife Eu sou a imã, que atrai o dinheiro, bota o fogo em Recife Eu sou a imã, que atrai o dinheiro, bota o fogo em Recife Eu sou a imã, que atrai o dinheiro, bota o fogo em Recife Eu sou a imã, que atrai o dinheiro, bota o fogo em Recife Me pedindo o braço, só andando na minha toque Eu tô na produção, só foguete e balão